Rebateu mal o Vitor Ramos, João Paulo Gomes, para o Thiago Ribeiro, o cruzamento para trás, olha a chegada! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! É de feijão! Feijão veio de trás, rompendo com tudo! Uma jogada muito bem trabalhada e olha a confusão! Confusão aí do banco de reservas do Vitória com o banco de reservas do Bahia! Empurra, empurra! A gente não quer ver isso aí não, a gente quer saber de festa, de gol! Eduardo Oliveira, o que foi que aconteceu aí? Daniela também! Na hora da comemoração, Thiago, a Daniela estava talvez até mais perto de mim, né Dani? Isso, na hora da comemoração, o feijão pegou a bola no fundo do gol e correu para o centro do campo para reiniciar rápido o jogo! Mas os jogadores do banco de reservas do Bahia invadiram o campo para comemorar! Nessa comemoração correram para a frente do banco do Vitória para abraçar os jogadores do Bahia que estavam em campo! Os jogadores do Vitória não gostaram, entraram em campo também e começou toda a confusão! Alguns estavam mais exaltados, Thiago, como o Jean, como o pessoal da preparação física aqui também, mas depois o pessoal começou a afastar e o pessoal ficou um pouco mais calmo! É! A gente quer ver isso aí, ó! É gol! Que é a beleza do futebol! Olha o Thiago Ribeiro! E olha, a bola toca no Amaral, hein? No Amaral e no Feijão! O Amaral tenta cortar, o Feijão vem! E bate no Feijão por último! É o primeiro! Gol do Bavinho! Gol do Bahia! Aos 21 minutos! Já é expulso, Tiago!